Se você quer falar bem em público e fazer apresentações de alto impacto, existem três coisas principais que você precisa resolver. Falta de confiança, falta de conhecimento sobre o assunto e falta de naturalidade. Tem muita gente por aí, inclusive, nesse mundo que a gente vive, de internet, de marketing digital, que faz vídeos maravilhosos, mas quando você analisa o vídeo de verdade, você vai ver que essa pessoa está lendo um script, está lendo um teleprompter, ou então o vídeo é cheio de cortes, edições e efeitos visuais para manter a sua atenção. No fundo, a pessoa não está usando a oratória nem as técnicas de apresentação como a gente usa na vida real. Na vida real não tem um monte de efeitos e cortes de edição e efeitos visuais. Não tem também nenhum tipo de maquiagem especial ou de teleprompter para você ler o seu script. Na vida real, você tem que ter o seu raciocínio organizado, estruturado e conseguir fazer as suas apresentações com segurança, naturalidade e eficácia. Meu nome é Fabio Marques e eu faço palestras profissionalmente há 25 anos. Antes disso, eu fazia palestras como executivo. Só profissionalmente são mais de 3.500 palestras que eu desenvolvi e apresentei, além das palestras que eu assisti de outros palestrantes profissionais, totalizando aí umas 12 mil palestras. Eu acumulei 16 mil horas de palco e nas telinhas, fazendo também apresentações virtuais. São 200 empresas multinacionais que confiaram a mim capacitar e inspirar as suas equipes em mais de 20 países. E eu treinei pessoalmente 165 mil pessoas. Com toda essa experiência, eu sei o que é realmente saber falar em público e fazer apresentações de alto impacto. E aqui eu deixo um alerta. Cuidado com qualquer site e qualquer pessoa, qualquer empresa, que esteja tentando vender para você cursos de oratória e técnicas de apresentação, sem exercitar o que eles supostamente iriam te ensinar. Se no site deles não tem uma pessoa apresentando, ou se essa pessoa que está apresentando está lendo um script, ela com certeza não está exercitando o que vai te ensinar. E portanto não é capaz de te ensinar a ser um palestrante confiante, eficaz e que ao mesmo tempo tenha naturalidade. Eu estou falando para você sem nenhum script. Eu tenho uma estrutura mental. Eu sei onde eu quero chegar. Eu sei os pontos principais que eu quero cobrir. E isso é suficiente, porque eu estou devidamente treinado para isso. Eu não nasci com o dom da oratória e nem com o poder especial de comunicação. Eu passei, na verdade, a maior parte da minha infância e adolescência, gago. Por causa de um tombo que eu tomei aos 5 anos de idade, eu bati a cabeça, afetou a fala, e eu tive problemas de comunicação até os 18 anos de idade. A gagueira me acompanhou todo esse tempo, me causando insegurança, medo e muitas outras incertezas na minha vida. Só que aos 18 anos de idade, eu tomei a decisão de curar a gagueira. E não foi simplesmente fazendo consultas com psicólogos ou fonoaudiólogos. Foi criando uma série de estratégias e metodologias que organizavam o meu pensamento de tal maneira para facilitar a memorização das minhas ideias na sequência certa, para poder passar a minha mensagem direto ao ponto, sem precisar de roteirinho. E essas estratégias e técnicas têm ajudado centenas de milhares de pessoas nesses 25 anos que eu atuo como palestrante profissional, treinador, coach e consultor de empresas. Aqui, na Academia de Técnicas de Apresentação de Alto Impacto, você vai ter acesso a todas essas estratégias e metodologias que, de fato, resolvem a questão. Que ajudam você a superar o medo, a ansiedade e a insegurança, ajudam você a estruturar o seu raciocínio e usar da maneira certa as estratégias e técnicas de persuasão para convencer a sua plateia das suas ideias, dos seus produtos ou serviços. E, logicamente, ajudam você a fazer isso com naturalidade, sem precisar ficar decorando movimentos e nem o seu texto. É possível. Você pode falar bem em público e fazer apresentações de alto impacto com segurança, naturalidade e eficácia. Você precisa do mentor certo para isso, do facilitador certo para isso e da metodologia certa para isso. É possível você dominar o poder da oratória e transformar a sua vida. Aqui você tem todas as ferramentas e recursos que você precisa para vencer qualquer medo ou insegurança que você tenha de falar em público e ir além disso. Porque eu sei que tem gente que adora falar em público, mas se não tiver o conhecimento estruturado para isso, vai acabar passando a mensagem errada. Vai acabar não atingindo o seu objetivo. E, logicamente, tem aquelas pessoas que são muito enfáticas, estruturadas e confiantes, mas que não passam naturalidade. Então, lembra disso. Segurança, eficácia e naturalidade. Essas três coisas você precisa desenvolver e aqui você tem tudo o que você precisa para fazer isso. Vai ser um prazer poder acompanhar a sua trajetória de crescimento aqui dentro e ver como a sua vida se transforma com o poder da oratória e da comunicação através da Academia de Técnicas de Aprendação de Alto Impacto. Vem com a gente que você vai encontrar uma jornada de crescimento como você nunca viu antes.